Fórum Conexão IFPE Direitos Humanos e a Igualdade Sendo realizada hoje, dia 31 de agosto de 2023 Aqui, no auditório É do Povo, do Cais do Sertão Mestre de cerimônia, Alexandro Machado Sou um homem preto, cabelos crespos, barba preta e curta Estou usando terno preto, camisa interna azul clara e gravata rosa Coordenação do cerimonial, Instituto Federal de Pernambuco E a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado de Pernambuco Bom dia, pessoal! Bom dia! Já treinamos antes, hein? Bom dia! Bom dia! Sejam todas, todos e todos bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas Ao Fórum Conexão IFPE Direitos Humanos e a Igualdade Uma parceria entre Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco O IFPE E a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado de Pernambuco O IFPE está comprometido em promover a inclusão e acessibilidade em todos os aspectos deste evento Temos a alegria de contar com a presença de três intérpretes de Libras Carlos Oliveira do Campus Recife Rogério Santos do Campus Barreiros E Joana Rosas do Campus Igaraçu Garantindo que todos possam acompanhar as informações compartilhadas Além disso, temos câmeras registrando este momento Tão especial para que possamos compartilhar com aqueles que não puderam estar presentes Por isso, gostaríamos de pedir, gentilmente, que todos evitem passar em frente às câmeras Permitindo que as imagens sejam capturadas da melhor maneira possível Desde já, agradecemos a compreensão Agradecimentos O Instituto Federal de Pernambuco e o Governo do Estado de Pernambuco Agradecem pela presença das gestoras e gestores Técnicos administrativos e técnicas administrativas Docentes, discentes, convidados, convidadas e demais autoridades presentes neste evento E um agradecimento especial a todas as pessoas que colaboraram com a realização deste evento Este fórum será realizado em colaboração entre o IFPE e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos Do Governo do Estado de Pernambuco Tendo como principal objetivo Disseminar as informações Estimular debates construtivos E engajar de maneira ativa Tanto indivíduos quanto grupos Na defesa e na preservação dos direitos humanos e da igualdade Isto reforça a importância dos direitos humanos E do enfrentamento do racismo e do preconceito Na construção de uma sociedade justa e inclusiva Serão discutidas, entre outras questões cruciais Os desafios enfrentados pelas minorias e a luta contra o preconceito e o racismo Abrangendo áreas essenciais como políticas públicas, educação e sistema de justiça Para iniciarmos este evento tão importante Vamos começar em grande estilo com a apresentação cultural Do terreiro de Xambá Com mais de 90 anos de resistência É o primeiro quilombo urbano do norte e nordeste E o segundo do país O terreiro é considerado um dos mais importantes núcleos De preservação das expressões culturais de origem africana É com muita alegria que receberemos o terreiro de Xambá do nosso fórum Aplausos 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 Vamos lá. 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 nada e a África que está aqui, do mesmo jeito que nós tivemos a cota para as pessoas na universidade, que muitas pessoas acham que não foi nada, para as pessoas que não saibem, em 1912, lá no estado onde nasceu o ministro de São Paulo, 90% dos funcionários eram italianos, eram italianos nas empresas, os negros tiveram que se ajeitar, sendo varredor, os negros até furam de greve para poder sobreviver, isso daí foi que todos passaram, essa questão do apagamento da nossa história, que eles conseguiram na Argentina, tentaram conseguir no nosso país, o Lombroso quando dizia o mulato, sabe por que mulato? Porque a mistura do cavalo com o burro dá austerismo, então mulato vem disso, então a própria igreja quando dizia que Noé quando ficou nu, por não conhecer o vinho, Cã ridicularizou, e os descendentes de Cã foi quem cobriu no Deus do Pai, e se dizia o que? Que os descendentes de Cã iam dominar por muitos, muitos anos os defomentos de Cã, tanto a ciência como a religião para a gente negro nos prejudicou, eu quero dizer a vocês primeiramente, mãe Bernadette, entendeu o ministro? É uma falácia, uma mulher que foi morta por quê? Por causa de terra, quando um papa lá em Portugal, disse ao rei de Portugal que podia invadir os países da América, o país da África, era um pagã, e dizendo que as terras eram dele, terra que eles nunca comprou, tem três bulas lá da Torre de Tombo dizendo isso, quando a Constituição de 1824 dizia que o negro não pude estudar nem ter terra, e foram os negros que foram franco, foram os negros que foram isso. Ao encerrar minhas palavras, ministro, que eu não quero me alongar, existe um provérbio urbano que diz o seguinte, enquanto os leão não contassem sua história, a história que prevalece é a do caçador, e nós queremos que essa história do caçador pare, ministro, e que na nossa noja gestão, eu talvez não tenha o direito, porque fui muitas vezes para baixo da cama quando começava a tocar o tambor, mas eu quero que meus filhos, e meus netos, e meus bisnetos, tenham uma vida melhor nesse país, de igualdade, a qual que eu não tive, e que meus ancestrais não tiveram. Axé. Só para encerrar, ministro, como disseram uma vez a mim, que o senhor era filho de Xangô, eu vou cantar uma toalha de Xangô, não é para o senhor? Baoni, Xangô, caô, cabeceira, Xangô. É um belorim, o jinguinha lá adora, marabou, bojule. Abaco, soa, jo, o jinguinha lá adora, marabou, feenquim. Aremão, marabou, feenquim. Amor, jija, amor, jinguim. O jinguinha lá adora, marabou, bojule. É um belorim, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. De Xangô, eco, eco. De Xangô, eco, eco. Passou. Gente, ministro, as pessoas dizem que Xangô não gosta nem de mentiroso nem de ladrão. Eu acredito numa sociedade justa, a religião de matriz africana é atual. Hoje em dia nós temos problemas no Amazonas, os mananciais, com a ganância dos garimpeiros, poluindo o rio com iodo. Eu como filho de Oxum, nós queremos rios limpos, porque eu habitar de meu orixá. Como filho de Odevo, eu queria as matas limpas, porque eu habitar desses orixás. Como filho de Inhansã, você vai querer não ter poluição, porque eu habitar de Inhansã. Então é isso, gente, que é a religião de matriz africana, é isso, gente. Não essa deabolização que é feita aí, não essa deabolização que faz. Governadora, eu quero dizer uma coisa, senhora, o racismo religioso aqui é muito forte. O deputado estadual Exaltino Nascimento aprovou na Assembleia Legislativa que a primeira escola técnica de Pernambuco seria a escola técnica estadual Severina Paraíso da Silva. Foi uma dificuldade para aprovar. Depois nós conseguimos botar o nome de Alorixá. Então ficou a escola técnica estadual e Alorixá Severina Paraíso da Silva. Ia ser a primeira escola técnica no Brasil a dar o nome de Alorixá. A senhora sabe o que foi que aconteceu? Botaram o nome Chico Salles, não botaram o nome de escola técnica. Eu já deixei junto com a senhora o ofício mostrando o número da lei. E aqui diante, ministro dos Direitos Humanos, eu espero sensibilizar a senhora nesse sentido, porque uma escola dessa é simplesmente para dar empoderamento ao nosso pessoal de terreiro, empoderamento para dar o nosso pessoal negro. Porque a lei de 10.639, ela não é autoaplicável, não é pela questão da raça, é pela questão da sua religiosidade. Então se a gente começar, como nós conversamos lá no dia do Pacto da Igualdade de Sassiola, que eu entendo a senhora, independente das questões ideológicas, o que está se jogando aqui é a questão humana. E alguém me perguntaram, para mim, mas você vai a uma reunião com o governador, essa questão ideológica de urgente, para mim não importa a cor do gato, para mim o importante é comer o rato, para mim o importante é a pessoa que defina alguma coisa na cidade. Então, governadora, eu peço a senhora aqui de público, que nos conceda ao terreiro de Xambá uma audiência e também ao ministro, para que a gente pode concerner ao primeiro terreiro de Candomblé, que é patrimônio vivo, ao primeiro terreiro de Candomblé, que bota o nome no terminal, está aqui diante da autoridade pernambucana para fazer isso. Muito obrigado a todos vocês. O pessoal vai descer, né? O pessoal vai descer, né? O pessoal vai descer, né? Agradecemos ao terreiro de Xambá pela maravilhosa oportunidade. da apresentação, iniciando esse evento em alto estilo, em um nível muito elevado, trazendo a cultura africana para o nosso evento. Dando continuidade, passamos à composição do nosso dispositivo de honra. É com imensa satisfação e alegria que convidamos para o nosso dispositivo de honra o senhor ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Convidamos a senhora governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lira. Convidamos neste momento o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o professor José Carlos de Sá Júnior. Convidamos a senhora secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Lucinha Mota. Convidamos neste momento a senhora secretária da Secretaria da Mulher, Mariana Mello. Convidamos a coordenadora de políticas inclusivas do Instituto Federal de Pernambuco, a senhora Laura Silva. E para completar o nosso dispositivo de honra, convidamos o senhor doutor honoris causa, Babalorixá Ivo de Xambar. Aplausos Ato cívico Neste momento, solicito a todas, todes e todos que fiquem em posição de respeito para execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Ato cívico 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 Dando continuidade à solenidade, vamos começar os pronunciamentos com a coordenadora de Políticas Inclusivas do IFPE, a senhora Laura Silva. Bom dia a todos, todas, todos. Eu sou Laura, vou começar fazendo minha audiodescrição em respeito e por uma questão de acessibilidade das pessoas cegas que vão nos assistir pelo YouTube. Eu sou uma mulher negra, cabelos longos, cacheados, estou vestindo um vestido azul, um lenço bege, e atrás de mim tem uma parede preta, mas temos também um painel com a marca do nosso fórum, Conexão IFPE, onde tem escrito Direitos Humanos e Igualdade, com diversas cores, que quer expressar bem essa questão da diversidade, e com as marcas do governo de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Bem, queria cumprimentar a todas as autoridades que aqui estão presentes, a Secretaria de Direitos Humanos, Lucinha Mota, a senhora governadora do Estado, Raquel Leira. Vou pela ordem, vou quebrar o protocolo, acabou? De forma muito honrosa, o ministro de Estado, civilmente, e não só o ministro, professor, doutor e referência para todo o nosso povo. O magnífico reitor, o professor José Carlos Sá. A Secretaria da Mulher, Mariana Mello, que também é professora do IFPE, e que já esteve comigo, inclusive, em discussões com estudantes sobre letramento racial. E o nosso babalorixá, e doutor honoris causa, isso é bom em frisar, pai Ivo de Xambá. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Quero cumprimentar a todos que fazem essa comunidade acadêmica, especialmente aos nossos estudantes. E quero cumprimentar as autoridades que aqui se colocam nesse dia. E a todos que vão nos assistir pelo YouTube. Primeiro, é dizer que aqui é uma grande responsabilidade representar-se apenas uma voz de todos e todas que fazem os direitos humanos no IFPE. São muitos sujeitos que fazem acontecer ações, desde ações pontuais a políticas que a gente consegue imprimir e levar ao IFPE. E também tem uma outra responsabilidade, que eu acho que é uma responsabilidade do povo negro, que é a responsabilidade que a gente carrega com a nossa ancestralidade. Então, hoje é que representar como mulher negra esse povo negro... E aí me remonta muito... Recentemente eu estive no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. E aí, na subida, a gente teve uma grande dificuldade de subir, o ônibus teve uma grande dificuldade. E eu fiquei ali pensando o quão a dificuldade enorme de pessoas que foram escravizadas, pessoas cansadas, pessoas que estavam ali numa mata, tentando subir aquela serra da barriga. E não só por uma questão individual da busca pela liberdade, e, sobretudo, uma questão de libertação de um povo. Então, hoje, eu carrego comigo essa responsabilidade de honrar a luta e a força dessa ancestralidade, como também abrir possibilidades e construir um caminho melhor para esses que virão. Então, é essa responsabilidade que a gente tem aqui hoje. E é a partir dessa ideia que eu vou fazer a minha fala. E aí, para situar a questão da educação, eu trago uma história de vida, que é a minha história de vida, que eu sou a egressa do IFPE. E ainda no final da década de 90, início dos anos 2000, eu estava terminando o ensino médio, na época era o Cefete, hoje Campos Recife do IFPE. E eu fazia o curso técnico em turismo. E nesse curso técnico de turismo, a gente tem uma disciplina chamada relações interpessoais, a qual eu tinha imaginado que essa disciplina iria trazer questões de como a gente deveria se relacionar no ambiente corporativo e outras questões, até que eu descobri que teria acesso a um professor chamado Marcos Valença, que está aqui na plateia hoje. E Marcos Valença apresentou em uma das suas aulas um documentário chamado Ilha das Flores. E Marcos Valença me apresentava naquele momento condições de desnaturalizar as desigualdades sociais que existem na nossa realidade. Então, aqui, com esse exemplo, eu trago a nossa importante função, enquanto servidores de educação, do fortalecimento e da criação de condições para que os nossos estudantes possam questionar essa realidade. Que sejam pessoas questionadoras, que sejam pessoas críticas, que sejam pessoas criativas, que sejam pessoas reflexivas. E, a partir disso aqui, eu também trago uma outra história de vida, que é a história de vida que eu tive acesso recentemente, quando a gente estava aqui na organização desse evento, a gente foi encontrar com a assessoria do ministro. E uma das assessoras do ministro é Ana, que é egressa do IFPE, uma jovem negra pernambucana, é egressa do IFPE. Para a minha grata surpresa, e ela nos entregou, no início do momento, o cartão. E o cartão dela vinha em duas línguas. E eu pensei, para mim, que satisfação. Que satisfação ter uma irmã, assessora de um ministro, e egressa do IFPE. E aí, Ana me trouxe a informação de que ela foi beneficiária das políticas de assistência ao estudante. Ana dizia que foi beneficiária da bolsa de monitoria, e que teve acesso a bolsas de assistência ao estudante também. E eu fiquei pensando, ministro, que naquele momento, quando a gente ingressou na instituição, o grupo de assistentes sociais, aqui nós temos assistentes sociais presentes, a nossa luta era para mudar uma concepção de assistência ao estudante, que a gente tinha, no momento, como grande eixo, um programa de aluno colaborador. Esse programa exigia que os estudantes beneficiários da assistência ao estudante tivessem que dar uma contrapartida em trabalho para ter acesso à assistência ao estudante. E, naquele momento, parecia impossível da instituição viver sem aquele programa. E a gente acreditou, enquanto assistentes sociais, a gente era um grupo chamado das problemáticas, inclusive, mas a gente acreditou que era possível mudar, de dar uma tônica da assistência ao estudante e uma tônica de direito social. Que os estudantes precisavam acessar e permanecer com qualidade. Que os estudantes precisavam ter a bolsa para se dedicar à ciência, à tecnologia e à cidadania. E assim foi. O programa aluno colaborador parecia ser impossível de ser extinto. E ele foi extinto. E se, em menos de 10 anos, a gente nem consegue mais lembrar do aluno colaborador. E por que eu falo sobre isso? Eu falo sobre isso porque, de qualquer lugar, na instituição em que a gente estiver, a gente é capaz de fazer mudanças. Mudanças que vão ser significativas para essas pessoas que são historicamente excluídas do processo educacional. Então, é para docente, mas é para técnico administrativo também. Estamos diante de uma instituição centenária que tem muitas questões que trazem em sua história questões conservadoras, mas que todos os dias nós podemos e devemos fazer mudanças. E eu trago esse aspecto aqui também para dizer que a gente avançou em políticas de acesso e de permanência para esses grupos que são as ditas minorias sociais e que são políticas essenciais para que esses grupos que historicamente foram excluídos da educação possam acessar e permanecer, ter condições objetivas para isso, mas não é só sobre isso. É sobre fazer também com que esse grupo, quando chega na nossa instituição, saiba que ele vem de um grupo que tem valores, que tem história, que tem cultura, que precisa ser dita e reproduzida, que precisa ser enaltecida, que precisa ser falada sobre isso. Então, isso é educação antirracista. É isso que a gente pede a essa comunidade acadêmica hoje, que possa, principalmente nas salas de aula, trazer aspectos da nossa cultura, da nossa religião, dos nossos valores, para que essas pessoas tenham autoestima. Autoestima, por exemplo, de hoje, Ana chegar aqui parecendo uma diva e ser assessora do ministro. Uma mulher negra poderosa. Então, é sobre isso que o nosso IFPS dispõe a fazer, a cada dia a mais, a gente tem avançado, dando passinhos significativos na construção dessa política de direitos humanos, nessa educação antirracista. E aí eu queria também destacar alguns aspectos de que a gente tem, algumas ações que a gente tem conseguido para fazer isso acontecer. Está ali a professora Anália Ribeiro chorando muito. Porque aí a professora Anália, eu acho que traz uma luta dela de escutar os povos indígenas, de escutar os povos quilombolas, e conseguir trazer para o IFPE uma especialização, não é, professora Anália? A especialização intercultural quilombola, indígena e antirracista, construída com as lideranças. E as aulas vão acontecer presencialmente nas comunidades. Estão aqui representações de Sucuru do Ororubá, está ali o professor Roberto Amaral, do Campos Garanhuns, que vai receber também essa pós-graduação e que vai acontecer em Terreiro, quilombola também. Então, é sobre isso. É sobre a iniciativa das pessoas que compõem hoje os NEABIs, os nossos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que tiveram diversas ações no contexto de pandemia, se reinventaram para não deixar de que esse conteúdo chegasse aos nossos estudantes. É sobre uma iniciativa que está aqui, professora Carol Belo, Diego Paixão, que levaram, num contexto de pandemia, um curso de português como língua acolhedora para indígenas, o aral, imigrantes venezuelanos, que estavam aqui em Recife, Pernambuco. E é sobre isso. A gente acha que essa é a nossa função social. A função social do IFPE é essa. É abraçar esses grupos que historicamente foram excluídos do processo educativo para hoje trazê-los e ofertar a educação de qualidade. Eu queria aqui também, no campo dos direitos humanos, ressaltar outras ações que foram importantes. E aí eu vou ter que ver na minha notinha aqui. Eu queria ressaltar o mês da inclusão e da diversidade que o Campus Cabo de Santo Agostinho fez também no contexto de pandemia. Eu acho bem significativo esse mês, porque 100% do campus, todos os professores, em todos os seus componentes curriculares, conseguiram, durante um mês, abordar as temáticas de inclusão e diversidade como forma transversal em sua sala de aula. Então é possível, sim, o Campus Cabo de Santo Agostinho já mostrou que dá para fazer e é isso que a gente quer, que o IFPE caminhe nessa solução, nessa direção. Queria dizer também de uma iniciativa, no início do ano, que foi uma campanha feita nas nossas redes sociais contra o feminicídio, a partir de uma morte violenta de uma mulher da nossa comunidade acadêmica. Então, direitos humanos, militar, ser ativista dos direitos humanos, é sobre também manter a indignação frente a essa realidade. Então, essa foi uma das nossas ações que muito me orgulha. E a gente tem várias outras, que eu não consigo mais passar esse tempo todo falando sobre isso, mas eu queria deixar um recado final para vocês, que é a gente se manter nessa luta. A gente sabe que o IFPE é uma instituição centenária, que, assim como na sociedade, a gente tem ainda o embate de ideias, a gente sabe que militar nos direitos humanos não é algo fácil, mas eu queria deixar para vocês os ensinamentos que o povo chucuru de Ororubá me traz, e que eu recebi recentemente, inclusive participando de um seminário deles. Eu queria deixar para vocês a fala do cacique Chicão, que ele fala, em cima do medo, coragem. e a fala do cacique Marquinhos, que ele diz, diga ao povo que avance, avançaremos. Bom dia e obrigada. Laura, somos gratos por suas palavras, todo o ensinamento aqui compartilhado conosco. Muitíssimo obrigado. Convidamos a proferir suas palavras a senhora secretária da Secretaria da Mulher, Mariana Mello. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Muita satisfação estar aqui. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa da nossa governadora, Raquel Líria, do nosso ministro, reitor, Zé Carlos, meu chefe, minha chefe, Laura, também companheira do IFPE, Lucinha, secretária de Direitos Humanos e o Paivo. É com muita satisfação que estou aqui, como professora do IFPE e agora como secretária da Mulher. Há aproximadamente oito meses estávamos eu, Laura e alguns estudantes do IFPE, como ela mencionou já, discutindo letramento racial com os estudantes. e nessa discussão me lembro muito bem que nós mencionamos algo que está no livro do professor ministro Silvio Almeida, quando ele diz que para as pessoas negras não é esperado que elas estejam na advocacia, na gestão, na administração. E agora, eu gosto muito de mencionar livros, e agora, além de um outro, um defeito de cor tem da Ana Maria Gonçalves, que conta a história da Kerinde, uma mulher, uma pessoa que foi escravizada, que, ao que tunerica, foi a Luísa Gama. E aí, quando ela menciona no livro que uma sinhazinha ia dar um determinado nome a uma menina, ela seria uma freira, que seria muito boa com... ela se inspirou no nome de uma freira, que era muito boa com os versos e as palavras, apesar de isso não ser o esperado para uma mulher. O que é que é esperado para uma mulher, não é? O que é que é esperado para uma mulher? O que é que é esperado para uma mulher negra? Estar aqui hoje já demonstra que nós estamos, de fato, em um estado de mudança, em um momento de mudança. termos aqui pessoas da área de educação, de uma instituição tão competente... Eu sou suspeita para falar. Mas tão competente, com profissionais tão bons, tão dedicados. Posso falar, claro, de todos os campos, por ter atuado no Departamento de Relações Internacionais, e foi assim que eu vim para o governo, como secretária executiva de Relações Internacionais, antes de assumir como secretária da mulher. Mas falo, claro, de coração, muito pelo meu campus, o Campus Cabo de Santo Agostinho. Eu sei que é pela educação, eu realmente acredito que é pela educação e pelo respeito que a gente pode fazer com que homens e mulheres possam mudar sua condição social. Então, nessa discussão que nós estávamos tendo oito meses atrás, num mês da diversidade que Laura bem mencionou, no Campus Cabo, era sobre isso que a gente falava. que quando nós podemos oferecer as oportunidades e as pessoas, obviamente, todos nós estamos aqui nos esforçando para aproveitá-las, a mudança pode acontecer. Por meio da educação, por meio do respeito, por meio da articulação. E nesse momento, como secretaria da mulher, e estando na secretaria da mulher, por meio também da transversalidade das ações. Então, todas as secretarias, todas as pessoas que atuam no governo, estão responsáveis e são responsáveis também por essa mudança para esse público, que é a maior parte do nosso Estado, e ainda mais reforçando que 66% do nosso Estado é composto por pessoas negras, e a gente sabe que isso gera e nos marca de uma forma muito diferente, nas nossas vidas, nas nossas vivências, nas nossas experiências. Então, eu vou ter que encerrar rápido, porque eu vou pegar um voo agora, eu peço desculpas à mesa, porque eu vou viajar para o PPA, vou para o interior do Estado, mas eu agradeço demais o convite, estou muito emocionada de estar aqui, tenho certeza que o restante do evento será muito profícuo. sucesso, muito obrigada. Aplausos Mariana Mello, Somos gratos por suas palavras, a sua presença neste evento. E como despedida, solicitamos mais uma vez uma salva de palmas para Mariana. Obrigado, Mariana. Neste momento, convidamos a fazer o seu pronunciamento a senhora secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Lucinha Mota. Oi, gente. Já boa tarde. Eu queria saudar a mesa, todos que estão aqui presentes, Laura, vou quebrar o protocolo também, Laura, a governadora Raquel Lira, nosso ministro, Silvio Almeida, o reitor, José Carlos, Paivo, se assim me permitir, a todas as pessoas que estão aqui, que representam o Instituto Federal, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o governo, a sociedade civil, entidades, enfim. Queria dar um forte abraço na equipe, que trabalhou muito nesta última semana para promover esse grande evento, não é mesmo, Fernando? a turma aqui jogou duro. Obrigada, viu, gente? Não vou citar nomes. Parabéns. Eu vou quebrar um pouquinho do protocolo, como assim já foi discutido anteriormente, junto com o Instituto Federal. primeiro eu vou seguir, Laura, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher parda, tenho aproximadamente um metro e sessenta, estou vestindo uma calça bege com listras, uma blusa bege de manga comprida. Bem, eu sou Lucinha Mota, eu sou sertaneja, eu venho da zona rural, do sertão de Pernambuco, eu sou mulher, mãe, mãe de uma família hoje que está desfalcada pela violência. e foi através dessa luta no ativismo, desculpa, gente, em luta, em busca por acesso à justiça e direitos humanos. Por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa falar de representatividade. E aproveitar essa quebra de protocolo aqui, tendo essa oportunidade, eu quero agradecer a governadora Raquel Lira, que eu não tive ainda essa oportunidade de falar publicamente para a senhora. Para a gente que vem do ativismo, que vem das lutas, a gente cobra, a gente levanta bandeira, a gente pede para fazer parte de um governo. E hoje, Lucinha, essa mulher parda da zona rural, está aqui, fazendo parte de um governo, construindo, decidindo junto, junto para mudar a vida de muitas Lucinhas de Pernambuco. E esse é o compromisso deste governo. E a nossa secretaria, ela está aqui justamente para fazer com que todos os nossos programas de promoção, de proteção, a vida das pessoas, chegue a todos os limites de Pernambuco. E o exemplo disso é o PPA, que já inicia lá na minha casa, lá em Petrolina, fazendo escuta com a sociedade civil, com as instituições, com todas as pessoas que sempre pediram para fazer parte dessa construção, de um governo democrático de direito. e por que que eu estou insistindo em falar? Porque, gente, eu carrego comigo, no meu corpo, na minha existência, todos esses marcadores sociais. E é importante falar. Dejanira, Dejamira Ribeiro, ela fala isso, lá no seu pequeno manual antirracista. A gente precisa quebrar essas barreiras, não é mesmo, Laura? E falar. Porque às vezes a gente fica retraído, sem querer falar, com vergonha, sem querer discutir as políticas antirracistas. E a gente precisa quebrar, quebrar essas barreiras. Não vou falar de dados nesse momento, porque todos que estão aqui são estudiosos, são ativistas, são políticos. Conhece perfeitamente todos esses marcadores que colocam o negro, o pobre, em subcondição. Como, por exemplo, a falta, mesmo com políticas de cota dentro das universidades, ainda assim, o negro, ele ainda é minoria dentro da universidade. Mas o que eu queria afirmar aqui, junto com o Instituto Federal de Pernambuco, em nome do governo, são parcerias. Parcerias para fortalecer essas representatividades dentro do governo. Desenvolver políticas públicas para aquelas pessoas que, de fato, estão ali, na ponta. Que precisam, precisam já há muitos anos. Que já vêm lutando e gritando por ajuda há muitos anos. E a governadora Raquel Lira, ela sempre traz ministro. Sempre traz isso no discurso dela. Nós só iremos conseguir se formos juntos, se darmos as mãos. Esse é o momento que Pernambuco precisa. Que todos façam parte dessa construção. E aí, pegando, ministro, um pouquinho da sua fala, na nossa última reunião online que tivemos, que para mim foi uma honra. Gente, eu fiquei tão emocionada de estar ali, sabe? Em uma reunião com todos os secretários de Estado do nosso país. Eu me emocionei muito, muito mesmo. E aí o ministro, na fala dele, ele trouxe assim. Precisamos institucionalizar mais políticas de direitos humanos. Precisamos ultrapassar o sistema que protege pós a violação. A gente precisa, de fato, construir políticas públicas permanentes. Política de Estado. Aquela política que fica, como exemplo, o SUS, a SOAS. É isso que a gente precisa construir. E enquanto secretária de Justiça e Direitos Humanos, eu me coloco para debater, apesar de tantas visitas, andar, poder andar no meu sertão, poder chegar na minha terra, abrir uma roda de conversa com tantas pessoas. pessoas que me identificam e poder trazer para aqui, para o governo, todos esses pedidos, para que essa política seja construída. Isso, para mim, é muito grande. Para todos nós, é muito grande. Para quem faz parte dessa luta. Então, eu só queria firmar o nosso compromisso enquanto Secretaria de Justiça e Direitos Humanos a fazer parte desta construção. E aqui vamos hoje assinar um protocolo de intenções, não é mesmo? Fernando, o professor José Carlos, junto com a governadora, junto com o ministro, para que a gente possa fortalecer a criação dessas políticas públicas, para que a gente possa, de fato, escrever uma nova história no nosso Pernambuco. Obrigada, gente. Senhora Lucinha Mota, somos gratos por suas palavras e por passar essas informações tão importantes aqui hoje. Dando continuidade aos pronunciamentos, ouviremos o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o professor José Carlos de Sá Juno. Obrigado, Alex. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, todas e todos. Quero cumprimentar aqui os componentes, os colégios, os componentes desse dispositivo, o ministro Silvio Almeida. Agradecer profundamente pela sua presença aqui conosco, uma honra, um apoio muito grande para o nosso Instituto Federal de Pernambuco recebê-lo. Aqui a gente tem uma pequena amostra do nosso Instituto, esses meninos e meninas aí de camisas verdes, que são estudantes que vêm em cada um dos nossos cantos. Uma pequena amostra, né, mais de 30 mil estudantes que temos no IFPL, que vieram dos mais diversos cantos do Estado de Pernambuco para estar aqui com o senhor. E todos muito felizes e orgulhosos desse momento. Muito obrigado pela sua presença com o dozo do IFPL e recebe de braços abertos. Governadora Raquel, satisfação estar mais uma vez com a senhora em um momento. Agradecer, porque aqui não é o IFPL, mas o espaço do Estado que foi construído a partir desta parceria, essa oportunidade de estarmos aqui e trazer mais pessoas do IFPL para receber o ministro e agradecer por essa parceria também construída. Registrar aqui o nosso diretor do Camposcavo está ali, e eu não poderia deixar de falar. O apoio do governo do Estado tem dado o governador na retomada das obras da Pé 33. Acho que esse é o principal. O principal é o que nos faz dialogar diariamente com o governo do Estado e essa semana passada nós tivemos uma resolução do problema do acesso provisório que já nos dá uma condição de acesso ao Campos e dar os direitos para os estudantes de usar aquela estrutura que estava sem poder ser utilizada por falta de acesso. A gente agradece e continua focado aí juntos nessa parceria para buscarmos a construção da Pé 33. Agradecer ao público governador a ação da Secretaria de Mobilidade e DER que temos acolhido sempre. Secretária Lucinha eu quero lhe agradecer pelo acolhimento a essa proposta. Essa proposta a gente explicou o Fernando não é fácil né secretária? Fernando procura e marca cerrado mas foi um acolhimento muito grande de toda a sua equipe não quero citar nomes aqui mas quero deixar registrado aqui desde o primeiro momento que essa proposta construiu esse momento com o Ministro Silvio Almeida com a Secretaria de Justiça e Direitos mas tudo o governo do Estado de Cadambu foi prontamente acolhido e a gente agradece muito todo esse trabalho que foi feito várias semanas a gente trabalhando nisso e agradecer por essa oportunidade Laura querida muito orgulho de você muito orgulho de te conhecer há tanto tempo de você estar na nossa equipe muito orgulho de ser teu amigo e a gente poder trocar ideias obrigado por tudo Pai Ivo obrigado pelos seus ensinamentos tive conversão com o senhor agora há pouco e depois tudo que o senhor nos falou aqui obrigado por ter aceitado o nosso convite de abrilhantar o nosso evento de estar aqui conosco e fazer trazer toda essa riqueza para compartilhar com a gente e fazer a gente se fortalecer se juntar mais nessas lutas muito obrigado cumprimentar todas as autoridades aqui vou acabar esquecendo certamente alguém mas o deputado Carlos Vera está aqui conosco sempre parceiro presente obrigado deputado e Robion C que está aqui conosco também parceiro obrigado pela presença Robion C querida ministro também temos diretores e diretoras gerais somos 16 campos espalhados pelo estado de Pernambuco várias diretoras e diretores aqui professora Fadman professora Marivaldo Geoge professor Adalberto conhecido como Kumaru Luciana enfim James está por aí diretores dos mais diversos campos Daniel Assunção já citei professor Roberto Amaral lá de Garanhuns mais diversos campos do IFPE então queridos diretores e diretoras muito obrigado pela presença de vocês por terem articulado essa movimentação do pessoal para chegar até aqui é muito bom a gente trabalhar junto trabalhar unido pessoal da reitoria também está aqui ministro pro reitores e gestores mais diversos da reitoria do IFPE também estão aqui eles acolhem com todo carinho todo mundo se mobilizou não deu para trazer todo mundo ministro todo mundo estava querendo vir mas o espaço era mas então temos aqui uma representação também importante da reitoria nossa procuradora doutora Letícia nosso procurador ex-procurador do IFPE doutor Varejão obrigado pela presença carinhosa de vocês tem um pessoal aqui ministro que está trabalhando na construção da nossa política de direitos humanos não posso deixar de citar estou vendo ali Maciel está aqui professor Maciel acho que Daniela está ali enfim tem outras pessoas aqui que também estão trabalhando desculpa eu não vou citar todo mundo mas enfim estamos construindo a nossa política de direitos humanos do IFPE tem um grupo aí Laura também faz parte desse grupo está trabalhando quero citar também aqui os parceiros os movimentos sociais aqui presentes temos o Antenor Martins da Federação dos Trabalhadores Rurais de Agricultores Familiares de Pernambuco a FETAP temos o Guilherme da representação indígena Xucuru de Ororubá temos o Magno Araújo do Quilombo Messeis e o Antônio Custódio da Comissão Pastoral da Terra a CBT então agradecer as parcerias e outros movimentos que estejam aqui conosco aceitaram o nosso convite nossa nossa enorme gratidão e todo mundo gente que vier dos diversos campos todas as autoridades aqui presentes me perdoem não citaram algumas mas é uma satisfação o Instituto Federal de Pernambuco está recebendo vocês nessa parceria com o governo do estado está proporcionando esse momento esse momento de discussão de reflexão sobre a temática dos direitos humanos como eu disse ministro somos 16 campos espalhados pelo estado de Pernambuco então temos uma diversidade enorme desafios diferentes em cada uma dessas regiões e a gente trabalha sempre com essa perspectiva de uma educação inclusiva de uma formação transformadora para os meninos e meninas das mais diversas origens dentro do nosso Instituto Federal de Pernambuco quero destacar ministro a satisfação de estarmos vivendo esse novo momento no nosso país nós estamos no mês de agosto para o mês de setembro do primeiro ano do governo do presidente Lula e o senhor é o terceiro ministro que nos visita nós tivemos já o ministro da educação Camilo Santana por duas vezes conosco a ministra Luciana Santos também conosco e agora o ministro Silvio Almeida então dizer da alegria de sentir esse momento de transformação que o nosso país vive a gente retomar a fé voltar a acreditar que a educação será colocada no lugar que merece no lugar que precisa estar para promover a transformação que esse país precisa Lula já falou muita coisa sobre o que temos feito que a gente demonstra as nossas preocupações em relação a temática específica dos direitos humanos no Instituto Federal do Pernambuco quero trazer alguns pontos eu também trouxe aqui uma lista para que eu não esquecesse algumas coisas importantes mas eu queria começar dizendo que o IFPE traz na sua missão e na sua visão já esse olhar para a questão dos direitos humanos uma instituição comprometida com a prática cidadã comprometida com a inclusão na formação humana promotora de transformação transformar as vidas das pessoas então a gente já traz na nossa missão e na nossa visão essa perspectiva dos direitos humanos a inclusão e a diversidade passou a ser um objetivo estratégico do nosso plano de desenvolvimento institucional que aprovamos agora em 2022 o nosso PDI traz essa questão da inclusão e da diversidade como um dos nossos objetivos estratégicos e a gente atribui aos diversos setores da nossa instituição ações para esta finalidade com este objetivo da inclusão e da diversidade recentemente aprovamos o regulamento do núcleo de estudo de gênero e diversidade o NEGER no nosso conselho superior aprovamos recentemente também o regulamento do núcleo 60+, que é voltado a questões do envelhecimento humano também aprovado pelo nosso conselho superior o regulamento e implementação do programa de tutoria de paz que é um programa belíssimo que já está sendo aplicado em vários campos do nosso Instituto Federal de Pernambuco onde estudantes apoiam colegas com deficiência pessoas com deficiência que estão nos seus campos sendo apoiadas pelos próprios alunos estimulados e apoiados pelos nossos profissionais a contratação indireta de tradutores e intérpretes de libras então temos fortalecido essa contratação dentro do Instituto Federal de Pernambuco além de docentes de atendimento educacional especializado revisores de texto bralho e todos os profissionais que fortalecem a questão da inclusão dentro do Instituto Federal de Pernambuco estamos finalizando a minuta de regulamento de adaptações curriculares voltadas para pessoas com deficiência que normatiza a possibilidade que sejam propostos recursos e metodologias que respondam apropriadamente as necessidades educacionais desse público então as adaptações curriculares que o nosso currículo possa enxergar também as pessoas com deficiência inserção de ações relacionadas à inclusão e diversidade na minuta da organização acadêmica institucional então a nossa organização acadêmica institucional está em um processo de revisão e estamos incluindo na própria organização um documento que rege as ações acadêmicas do Instituto Federal de Pernambuco à inclusão e à diversidade direcionamento do programa das mulheres mil a partir do diálogo com membros dos núcleos de inclusão e diversidade designação da comissão para a elaboração do programa de prevenção e combate ao assédio moral sexual discriminações e outras violências atualização do regulamento de bancas de heteroidentificação para pessoas negras consolidação do protagonismo dos movimentos sociais das águas campos e florestas no IFPE potencialização do direito desses povos a realizarem cursos regulares e de extensão do Instituto Federal de Pernambuco a Laura cita a nossa pós-graduação que teremos aula inaugural ainda este mês na pós-graduação intercultural indígena quilombola antirracista do Instituto Federal de Pernambuco uma pós-graduação que como a Laura disse construída com os povos construída com as comunidades indígenas com as comunidades quilombolas e que visa a formação de profissionais de educação para este público quilombola e indígena e realização de diferentes formações com os povos do campo em seus territórios e hoje ministro aproveitando a sua presença aqui eu já citei a questão da política de direitos humanos do Instituto Federal de Pernambuco que está em fase de construção e nas próximas semanas estaremos encaminhando essa minuta para um processo de consulta pública mas queremos marcar com a sua presença aqui ser um marco de compromisso com a nossa comunidade do Instituto Federal de Pernambuco da aprovação da política dos direitos humanos do IFPE que tem como objetivo geral implementar a política de educação em direitos humanos em todos os níveis dimensões e práticas do Instituto Federal de Pernambuco articulando e perpassando a gestão o ensino a extensão a pesquisa e as tecnologias visando o cumprimento do plano da missão institucional tal política e os documentos dela decorrentes deverão abranger a proteção dos direitos humanos dos grupos vulneráveis como crianças e adolescentes pessoas idosas mulheres população LGBTQIA+, imigrantes população negra e piambola povos originários e povos do campo pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua esta política e os documentos dela decorrentes relacionados a educação e direitos humanos deverão observar a boa fé e os seguintes princípios a valorização da dignidade da diversidade e das diferenças de raça etnia de gênero e sexualidade de deficiência geracional territorial numa abordagem inclusiva interseccional crítica a estrutura de classes antirracista antifascista não capacitista decolonial e antipatriarcal defesa da laicidade do Estado nas relações institucionais do IFPE com respeito a liberdade de consciência e de crença visando combater os fundamentalismos e a intolerância religiosa consolidação de uma cultura de abertura à solidariedade e ao reconhecimento entre os diferentes visando contribuir um espírito de irmandade nas esferas do IFPE e para além da instituição afirmação da imprescindibilidade inalienabilidade indivisibilidade interdependência não exaustividade e universalidade dos direitos humanos defesa da democracia participativa com afirmação da pluralidade humana respeito da singularidade da pessoa e fomento da liberdade e igualdade política em todos os espaços do Instituto Federal de Pernambuco cultivo e preservação do direito à memória à ancestralidade mediante o fomento de práticas e a constituição de lugares de memória pautados pelo princípio democrático de acesso à informação de respeito às diferenças e à defesa da justiça preservação do direito individual do ser humano em espécie da intimidade da mobilidade em especial da intimidade da mobilidade e da garantia e inviolabilidade do domicílio afirmação dos direitos humanos como prática cotidiana de todos os sujeitos em todas as instâncias e procedimentos que compõem o Instituto Federal de Pernambuco então são alguns princípios norteadores ministro da política de direitos humanos que queremos aqui de público lhe apresentar como um compromisso do Instituto Federal de Pernambuco de aprovação dessa política e que a gente possa caminhar junto e dar nossa contribuição enquanto instituição de educação ciência e tecnologia para a transformação da sociedade em uma sociedade mais justa onde todos e todas e todos tenham todos os seus direitos garantidos então ministro aqui a nossa enorme satisfação reitero aqui a nossa enorme satisfação em recebê-lo destaco aqui e isso já foi dito na sua presença inclusive na nossa reunião do Conselho dos Reitores da Rede Federal do CONIF lá em Brasília que os institutos federais são espaços onde a gente pode fomentar políticas públicas de promoção dos direitos humanos então a gente enquanto Instituto Federal de Pernambuco tenho certeza que esse também é o pensamento de todos os reitores e reitores da Rede Federal nos seus mais de 660 campos espalhados por todo esse país estamos à inteira disposição de braços abertos para acolher projetos e programas com esse objetivo muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso FFM professor Zé Carlos muitíssimo obrigado pelas palavras aqui apresentadas a toda essa plateia dando prosseguimento ao evento o Fórum Conexão IFPE Direitos Humanos e Igualdade é uma ação da nossa instituição como contribuição a essa luta que deve ser de todos nós para reforçar nosso compromisso neste momento se dará assinatura do protocolo de intenções entre o Instituto Federal de Pernambuco e o Governo de Estado de Pernambuco com vistas a execução de ações de ensino pesquisa e extensão em destaque o programa de formação e qualificação profissional para pessoas egressas do sistema prisional a... aplausos Obrigada. 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 Dizer, Daniela, queria compartilhar essa mesa com o senhor, essa mesa inexistente, invisível aqui. Cumprimentar a Lucinha Mota, agradecer a ela pela confiança de trabalhar com a gente, agradecer e parabenizar a Laura pelo seu trabalho. Veio muita gente em muito canto para ver o ministro, né? Então, eu estou me intrometendo nessa história para poder conversar um pouco sobre aquilo que a gente tem visto em Pernambuco. A gente chegou um pouco fora do horário, porque passamos mais de uma hora conversando, talvez uma hora e meia conversando, sobre assuntos que dizem respeito ao Estado de Pernambuco como sistema prisional e o fato de sermos o pior sistema prisional do Brasil. E como é que a gente pode se dar as mãos para virar esse jogo? Eu assumi o governo de Pernambuco há cerca de oito meses. E, junto comigo, pela força da democracia, uma expectativa extraordinária sobre como a gente muda a realidade de Pernambuco. Mas, ministro, toda vez que eu me sinto assim, angustiada, e não são poucas vezes, o que me faz ficar firme é saber que eu não estou sozinha. Eu cito aqui os exemplos de Mariana e de Lucinha. Lucinha, eu conheci ela fazendo uma caminhada de Petrolina, lá no outro extremo de Pernambuco, até o Recife, para tentar fazer acontecer o julgamento do assassinato da filha dela. E eu era prefeita de Caruaru e recebi Lucinha, que eu não conhecia, a não ser pela sua luta pela televisão, e fui recebê-la lá na minha cidade. E disse, Lucinha, eu não estou aqui para tirar foto. Pensei muito se eu via, porque jamais eu gostaria que alguém pudesse pensar de que eu estava querendo me promover às costas da sua dor. E ela me buzinou no ouvido, falou no cantinho, no pé do meu ouvido, dizendo assim, Raquel, e eu estou aqui, porque eu acredito que você é a única pessoa que pode me ajudar a poder fazer essa minha luta virar realidade. E eu era prefeita, eu não estava nos meus planos de ser candidata à governadora de Pernambuco, naquele momento, e acaba que nós estamos aqui juntas hoje. Obrigada. Ela foi candidata a deputada estadual, teve 25 mil votos, também não era isso que estava no planejamento. Mariana, eu conheci pelas mãos de Fernando, que é nosso secretário, ela saiu porque vai lá para a Petrolina, porque é por lá que nós vamos começar o nosso PPA participativo. Mariana, eu conheci pelas mãos de Fernando, dizendo, Raquel, tem uma pessoa incrível, professora do IFPE e tal, me trouxe o currículo dela, e eu contratei muita gente pelo currículo, eu a conheci alguns dias depois, talvez meses, dela ter entrado no governo, porque a gente precisava organizar a área de relações institucionais internacionais de Pernambuco. O mundo está olhando para o Brasil, o mundo olha para o Nordeste, olha para Pernambuco, como um grande celeiro de oportunidades, e a gente não está pronto para poder receber esse povo. E a gente precisa ser tão grande como o povo pensa que a gente é lá fora, nós sermos cá dentro, na nossa governança. E depois de... o destino permitiu que eu pudesse convidar a Mariana para ser secretária da Mulher do nosso Estado. E ela relutou. Ela não está aqui, eu nem pedi licença, mas vou contar. Depois vocês contam para ela que eu queria pedir licença, mas ela foi embora antes. Mariana olhou para mim e disse, Raquel, eu não quero estar no lugar comum. Eu não quero estar no lugar que normalmente pessoas da minha cor estariam, que é a secretaria da Mulher. Aí eu disse, Mariana, eu acho que você está errada. Eu estou considerando o que você está falando, mas está diante de você uma grande oportunidade de fazer gestão, governança, numa secretaria de Estado, trazendo visibilidade a esse tema, e permitindo a gente construir relações dentro e fora de Pernambuco, e fora do Brasil. E ela não aceitou na hora não, viu? Ela foi para casa, era o dia do aniversário dela, e eu acionei Fernando. Eu disse, Fernando, é o seguinte, vai atrás de Mariana, e ela saiu daqui te tubiando, e garanta que ela vai ser nossa secretária. Pouco tempo depois ele me ligou junto com ela e disse, ó, está tudo certo, ela vai nos ajudar. E ela, quando teve a próxima reunião comigo, ela disse, você tem razão, eu preciso dar o melhor de mim, para poder garantir a representatividade, a visibilidade, mas não só isso, ações que verdadeiramente possam mudar a vida das mulheres em Pernambuco. E assim ela veio. E eu podia contar aqui um monte de outras histórias de pessoas que estão junto com a gente, dentro do governo, mas o melhor ainda é poder falar sobre as pessoas que a gente não sabe o nome. Sobre as pessoas que não têm condições de estar aqui nessa sala, nesse dia de hoje, por inúmeras razões. porque são invisibilizadas aos olhos do poder público, porque estão tão agoniadas de manter a sua própria sobrevivência, que elas não têm condição nem tempo, minha querida Elaine, de falar sobre algo que não seja o dia de hoje. Eu vi o Instituto Federal ser inaugurado na minha cidade pela televisão. Infelizmente, naquele dia, eu não pude estar presente com o presidente Lula, porque eu era candidato a deputado estadual, e quem era candidato não podia se fazer presente em inaugurações públicas. Mas eu não precisei estar presente na inauguração para ver a grande transformação que a minha cidade viveu a partir do Instituto Federal e da Universidade Federal de Pernambuco trazidas pelo presidente Lula para a minha cidade. A verdade é que a educação transforma. E o que me move na vida pública, e na minha vida toda de servidora pública, que muitos daqui já me ouviram falar o tempo inteiro, trabalhei no Banco do Nordeste, na Polícia Federal, como procuradora do Estado, fui prefeita, deputada, e estou aqui, tendo uma oportunidade de ser a primeira mulher governadora do nosso Estado. E não é fácil ser mulher e estar ocupando o espaço que eu estou ocupando. Vocês, todo mundo sabe aqui que eu sofri uma grande tragédia na minha família, na minha vida, no dia da eleição, do primeiro turno. Sempre me perguntaram muito que trauma que eu tinha vivido na minha vida para ter vindo de uma família que me deu tudo, uma família de classe média que, para mim, nunca faltou nada na vida, muito pelo contrário, sobrou. E eu estar na atividade política. Por quê? E o que sempre me moveu foi trabalhar pelo combate à desigualdade. E perguntaram se eu tinha sofrido algum trauma, mas eu não sabia o que vinha na minha frente, na minha vida. E o que me dá força hoje para me manter aqui, como dar a Lucinha, como dar a Mariana, como dar a cada um que está aqui, que sabe da história que passou para poder exercer a sua função, para estar como estudante, como professor, como reitor, como coordenadora de campus. E, para mim, mais do que discurso, porque eu falava isso para o ministro, na função que eu exerço, eu não posso fazer discurso, discurso vazio. Na função que eu exerço, eu tenho a responsabilidade de liderar a construção de políticas públicas que sejam transformadoras para Pernambuco. Nós vivemos um momento muito difícil e ruim da nossa história. Os indicadores socioeconômicos de Pernambuco falam por si só. Nós somos o estado mais violento do Brasil, a região metropolitana com mais pessoas em alta situação de vulnerabilidade do Brasil, 2 milhões de pessoas não têm acesso à água aqui em Pernambuco, e a gente é submetido ao pior racionamento de água do Brasil. Fomos líderes também em crimes de homicídio contra mulheres, feminicídio, e o estado com o pior indicador de competitividade, segundo o relatório do Banco Mundial. Bem, essa é a situação que a gente vive. E o que fazer para mudar? O povo em Pernambuco entrou-se aqui para poder liderar um processo de mudança. E como errar menos nesse processo de mudança? Ouvindo. Mariana saiu para ir para a Petrolina para começarmos o nosso movimento chamado Ouvir para Mudar. Tem um site, chama ouvirpramudar.pe.gov.br. Lá é a construção do nosso plano plurinual participativo. O governo federal já fez o seu movimento. A gente está fazendo aqui em Pernambuco. Assim como a gente está construindo o Juntos pela Segurança, que só pelo site já tem mais de 5 mil pessoas que expressaram a sua opinião sobre como a gente fazer com o Pernambuco um estado mais seguro. Uma das primeiras reuniões que eu tive quando eu assumi o governo foi com o IFPE. E com Zé Carlos e com Leopoldina, eles disseram que nunca tinham sentados à mesa com o governador de Pernambuco. E que ali poderia ser o começo de uma nova história. E me permita, foi você que disse isso, Zé Carlos. E um dos temas que ele me trouxe foi a reconstrução da PE33. E a PE33, ela começou bem, mas como não terminaram a obra, começou a ter um buraco tão grande na obra que certamente cabem agora uns dois caminhões dentro. E o preço original da obra já não é o preço mais de agora. E a gente vai resolver, porque eu consegui um empréstimo lá no governo federal. Junto à Caixa Econômica e ao Ponto do Brasil. Estou refazendo o projeto para poder relicitar. É isso que me diz, que eu não posso fazer discurso, eu tenho que agir. A gente está falando aqui sobre o combate à desigualdade. Quem é mais vítima da desigualdade são mulheres. A gente tem aqui em Pernambuco o compromisso de construir 60 mil vagas de creche. Será o maior investimento da nossa história em educação. São 5 bilhões e meio de reais que nós vamos investir nos próximos 3 anos de educação em Pernambuco. Quando eu falava sobre isso na campanha, eles diziam assim, mas 60 mil vagas de creche. História de brincar com a creche. Ora com ironia. Ora com verdade, na esperança. A gente está terminando o projeto, a gente já tem cerca de 140 terrenos doados por prefeituras para a gente começar o serviço. E quando essas creches começarem a ser construídas, a gente vai gerar emprego. E quando elas terminarem de ser construídas, a gente vai gerar esperança. De quem vai entrar bem cedo na escola, de quem vai ser alfabetizado no tempo certo, e de uma mãe que vai poder ter a oportunidade de sair para trabalhar. De poder ganhar o seu dinheiro para trazer mais esperança para dentro da sua escolha. E além do mais, para dentro da sua família. Nós vamos poder permitir que as nossas crianças sejam alfabetizadas no tempo certo. Porque não adianta ter movimentos nacionais, internacionais. Mas digam o tempo inteiro que o começo de tudo é educação e alfabetização se a gente não tem escola para os meninos irem. E que a gente precisa colocá-los lá e atendê-los na sua integralidade, na sua plenitude. Olhando para as crianças que têm mais dificuldade, olhando para as crianças com deficiência, laudando elas, esse nome laudar é um negócio esquisito, né? Mas tem milhares de crianças com deficiência que não têm o laudo, que não têm neuropediatra disponível, porque não têm uma sensibilização melhor para poder garantir o laudo para a criança, para que ela possa ser atendida melhor dentro da escola, para que ela tenha um benefício de prestação continuada e a mãe consiga ter mais dinheiro dentro de casa para poder cuidar melhor de sua criança. E a gente não tem centros de atendimento. Nosso programa, a gente está construindo o programa da pessoa com deficiência dentro do governo de maneira intersetorial e nós vamos construir cinco dentro das outras especialidades que já existem, mas funcionam a 20% cada uma delas. Em cinco delas, nós vamos criar centros de atendimento para as pessoas com deficiência. E em 70 escolas, vamos construir espaços para garantir o atendimento de pessoas com deficiência já dentro da escola, dentro da escola do Estado, dentro da escola dos municípios. Então, o que eu coloco aqui, mais do que uma prestação de contas, porque eu ainda não fiz, é o que eu vou fazer, é o que está em construção, porque com oito meses de governo é impossível fazer as coisas se transformarem, quem está aqui na lida do serviço público sabe muito bem disso. E muitas vezes, me cobram, como eu sei que cobram a você, em oito meses, a gente resolver um problema que dura uma vida inteira de um país, permeado por desigualdade, escancarada na vida do povo do nosso Estado. Aqui, é berço de muita luta de história, muita luta libertária, mas é também berço de uma desigualdade arraigada no seio da nossa sociedade, histórica, às vezes invisibilizada. A desigualdade é tão grande que a gente não consegue nem falar sobre ela direito. E a gente precisa falar sobre isso. E com oito meses de governo, eu queria só... Eu tenho falado sobre isso, meu querido Marcelo, em muito canto. Com oito meses, o que eu peço é um pouco de empatia. O que eu peço é solidariedade. Para que, em vez de apontar o dedo, nós possamos nos dar as mãos. Porque, para apontar, nossa, tem uma fila quilométrica de gente que diz que vai dar errado, que não dá certo, que sempre foi assim, que somos incapazes de mudar. E eu estou aqui porque o povo disse que nós somos capazes de mudar. E eu posso até desviar um pouco do caminho para poder ultrapassar o obstáculo, mas eu não perco o foco. Aí dizem para mim assim, Raquel, você está demorando, é ineficiente, não sabe fazer política, se eu faço, diz que eu estou fazendo errado. Quando eu faço, todos os dias. Porque mudar estruturas e cultura política não é fácil. Eu comparo sempre como, talvez, mexer nas placas tectônicas. Movimentar a placa tectônica. Mudar de verdade. Precisa movimentar as placas tectônicas. Precisa escancarar os problemas e colocar luzes sobre ele para que a gente possa começar a criar estratégias para resolvê-los. É assim que o sistema penitenciário. Por muito tempo é melhor não falar sobre ele. A gente vai criar uma secretaria agora do sistema penitenciário para colocar mais luzes sobre ele. Porque eu não vou conseguir resolver isso se a gente não conseguir a parceria dos municípios, do governo federal, da sociedade civil organizada. A gente já vai conseguir fazer mais e melhor. Mas, para mudar de verdade, nossa, a gente precisa dar as mãos. E tem gente que usa um pouco da minha história para tentar falar mal sobre mim. Diz assim, no maior trauma da minha vida, na maior perda que eu tive na minha vida, tem gente que tem coragem de dizer assim, lá vai essa viúva de novo. Tem gente que diz assim, Raquel? Raquel? A educação é feita por mulheres. Olhe para elas. O que você está olhando? Eu só não posso fazer aquilo que a gente não tem a condição de dar um passo maior do que hoje as nossas condições todas permitem. Eu não faço promessa vazia. Eu não venho aqui para fazer discurso e dizer que eu vou resolver a PE33 se eu não tiver dinheiro para fazer. se eu não tiver condições de garantir de maneira sustentável aquilo que nós estamos projetando para o nosso Estado. Quantas vezes eu estive na mesa com você, Carlos Veras? Junto com o MST, junto com a FETAP, junto com os movimentos que trabalham na luta do campo. E isso culminou agora na gente mandar um projeto de lei aumentando em 70% o valor do que se paga aqui de chapéu de palha para os canavieiros da cana de açúcar, da fruta de cultura irrigada, das marisqueiras. Nós mandamos isso para a Assembleia Legislativa, construído junto com vocês. E aí ele disse assim, Raquel, inclui mais três cidades que estão fora. Eu disse, eu vou precisar fazer conta. Quantas estão de fora? A gente conseguiu incluir. Raquel, vamos fazer um regime de colaboração com os municípios, vamos ajudar no transporte escolar, porque o transporte talvez seja uma das causas que mais impede a criança de chegar na escola. Nós vamos comprar mil ônibus. Eu já comprei 190. E a gente dobrou o valor do transporte escolar. Sabe qual é um dos grandes focos que a gente entregou primeiro? Para a comunidade escolar indígena. A gente criou uma coordenação quilombola também dentro do governo de Pernambuco. Nós vamos começar por essas escolas. Nós vamos reformar todas elas. Nós vamos construir quadros. Nós vamos aumentar. Nós vamos garantir a ser menino dentro da escola. Agora, para isso, a gente precisa um bocadinho de paciência. Perseverança, fé, foco, resiliência. Eu quero poder fazer junto. Aqui, em vez de... Eu estou fazendo um apelo para que a gente possa trabalhar mais juntos. Nas nossas escolas técnicas, nas nossas escolas de tempo integral, nas nossas escolas regulares, com o sistema penitenciário, com os egressos do sistema penitenciário. E tem notícia boa no governo federal. Disseram que quantas escolas técnicas eu pudesse construir, eles assumiriam como escola, como IFPE. Vem que notícia boa, danada. Ampliar a rede. Quer dizer, eu posso construir e entregar para eles. Não é incrível? Eu tenho dinheiro para construir, mas vocês têm muito know-how para poder fazer as coisas acontecerem, para profissionalizar essa garotada, para empreender, para fazer novos negócios, para estarem no mercado de trabalho, no novo mercado, na nova economia. Então, eu sempre sou muito otimista, esperançosa. Eu acredito que nosso Estado pode voltar a ser líder do Nordeste brasileiro, porque nós temos uma força de trabalho gigantesca, um povo resiliente, com uma capacidade incrível de se reinventar, com uma cultura maravilhosa, com uma história incrível. A gente precisa fazer da nossa história do passado o nosso projeto de futuro, sermos grandes. Como tantos pensam que nós somos, a gente precisa voltar a ser. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a vocês pela iniciativa, seremos sempre parceiros de tantas iniciativas como essa, não só para debater, mas para construir junto e para a gente mudar a realidade da vida do nosso Estado e que a gente possa fazer a nossa parte sempre. Ministro, é uma honra estar aqui ao seu lado, eu quero agradecer e vou lhe ouvir na sua palestra. Eu quero poder estar mais presente na vida de vocês, não só eu diretamente, porque eu sou uma pessoa só, mas através dos enormes braços que a gente tem, das amizades que a gente construiu ao longo da vida. Aqui eu olho para a Geoge, olho para a Elaine, construímos uma creche junto com o IFPE dela. Então, quem tem menino lá no IFPE pode botar as crianças lá dentro. E estou aqui aberta para novas soluções junto, para novas construções. Está na hora de pedir, porque já já acabou-se o tempo de ter ideia que a gente só faz trabalhar. Beijo no coração. Ainda assinamos no meio do caminho o Estatuto da Igualdade Racial. Lá no Palácio. Mas não pode ser só papel, papel a gente já tem muito. Simbora. Senhora governadora, muitíssimo obrigado pelas palavras. Chegamos ao momento agora, acho que muita gente está esperando aqui, é que o senhor ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, nos prestigiará com uma palestra. Obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar um bom dia a todas as pessoas aqui presentes e da minha enorme alegria, satisfação, do meu orgulho de participar desse momento tão importante, desse evento tão pulsante, num Estado que eu reputo como um dos mais importantes, mais significativos para se compreender a história do Brasil. Falava disso com a governadora, de como me sinto absolutamente atravessado pela história de Pernambuco, pelo povo pernambucano, pela cultura de Pernambuco. Então, muito obrigado pela recepção sempre tão carinhosa e calorosa. Quero fazer também alguns agradecimentos de praxe, mas o fato de serem agradecimentos formais não significa que não sejam de coração. O primeiro agradecimento é o público que aqui hoje está, que veio nos assistir, a todos nós, que veio prestigiar a fala de cada um, de cada uma que aqui se pronunciou e que se encontra aqui até esse momento. Então, toda a minha gratidão, todo o meu carinho às pessoas que aqui estão. quero agradecer, inicio os agradecimentos das autoridades na figura da governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lira. Muito obrigado pela recepção, pelos nossos sempre tão carinhosos encontros. Enfim, é aquilo que o presidente Lula sempre fala, né? Ou seja, a política é algo que se faz com coração, mas se faz respeitando as institucionalidades, se faz respeitando a vontade do povo, se faz respeitando também aquilo que nos torna humanos, que é justamente essa capacidade de ouvir o outro, de entender um ao outro. então, um encontro na senhora governadora, alguém que representa isso, então, nossa conversa foi muito profícua, saio daqui muito feliz, com várias possibilidades de atuarmos juntos em prol do povo de Pernambuco, do povo brasileiro. Então, muito obrigado por essa oportunidade de diálogo. Quero agradecer também o anfitrião, aquele que nos recebe aqui hoje, ao professor José Carlos de Sá Júnior, reitor do Instituto Federal de Pernambuco, ter conduzido um trabalho excepcional pelo que aqui vi, e gostei muito daquilo que eu vi, dos princípios, norteadores da política de direito humano do Instituto, então, muito obrigado, meu caro. E, da figura do nosso querido reitor, agradeço também as pró-reitoras e pró-reitoras do Instituto Federal de Pernambuco, as diretoras, diretores gerais do CAMP, do Instituto Federal de Pernambuco, e também agradeço ao Fernando Nicasco, assessor de políticas institucionais do Instituto Federal de Pernambuco, que esteve à frente da organização. Cumprimento ao meu querido amigo, que representa o Congresso Nacional, o deputado federal Carlos Veras, sempre um grande parceiro nas lutas contra o atraso, que, de vez em quando, eu sou obrigado a enfrentar, mas sei que, toda vez que chego lá no Congresso, eu sou cercado de muito amor, de muito carinho, eu tenho uma espécie de cordão sanitário, assim, que me protege. Toda vez que eu estou lá, e eu diria que a primeira barreira de proteção é formada pelo deputado Carlos Veras e companhia, então, muito obrigado, deputado, pela proteção. Quero agradecer também a Lucinha Mota, pessoa por quem tem imensa admiração, secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, minha homóloga no Estado de Pernambuco, certamente teremos muitas coisas a conversar, muitas parcerias a travar, enfim, dentro do Fórum Nacional de Gestores e Gestores de Direitos Humanos que nós criamos, e que vai ser fundamental para institucionalizar a política nacional de direitos humanos. quero repetir o que sempre digo, quem me ouve nos últimos tempos sabe disso, não existe política nacional de direitos humanos sem envolver os Estados, municípios, o Instituto Federal, as instituições, as universidades, o Instituto de Instituto Superior, as escolas, as comunidades, movimentos sociais, ou seja, assim que se faz política nacional de direitos humanos e é assim que nós vamos fazer. Agradeço também a Mariana Mello, que aqui estava, que é secretária de Estado da Mulher de Pernambuco, a Laura Silva, coordenadora de políticas inclusive do Instituto Federal de Pernambuco, o Motumbá, agradeço também, a Babalorixá, o Ivo Tixambá, o doutor Honoris Causa, que bonito dizer isso, que bonito dizer isso. Obrigado. Quero também cumprimentar uma egressa do Instituto Federal de Pernambuco, que é a minha sessão especial de participação social e diversidade, a Ana Carla Pereira, que tem, que sem dúvida alguma, é, se não a principal, uma das principais responsáveis pela que está hoje, viu, governador, porque ela fez todo o roteiro, enfim, organizou tudo, porque ela sabe todos os caminhos, né, betos e vielas, ela faz tudo aqui, então ela me, ela organizou essa minha estada aqui. Cumprimento também as professoras, professores, meus colegas, né, alunas, alunos, colaboradoras, colaboradores, trabalhadores e trabalhadores, eu não gosto da palavra colaborador, do Instituto Federal de Pernambuco e cumprimento também, quando cumprimentei, pai, eu quero cumprimentar também, parabenizar os representantes do terreiro, o Xambá, pela belíssima apresentação que é que fizeram hoje, muito obrigado, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu vou fazer algo aqui, eu quero, eu quero ser breve, até por conta do adiantado da hora, mas eu queria, eu vou seguir uma tradição, que é uma tradição só minha, tá, assim, minha, é a minha tradição, eu sempre venho com alguma coisa pensada, preparada, eu sempre gosto de pensar no que eu vou falar, não importa qual seja a ocasião, desde grandes eventos, aulas inaugurais, chá de boneca, que me convidam, eu sempre gosto de preparar alguma coisa, mas eu sempre sou tomado, sempre sou contaminado, no melhor sentido da palavra, pelas coisas que eu ouço durante o percurso, durante o trajeto, e o senhor me, o senhor me levou para um lugar que é fundamental para mim, o senhor citou a minha filiação, a Xangô, eu quero falar disso, mas eu quero falar a partir de um lugar, entenda o termo que eu vou usar, um termo, um lugar do universal, eu não estou falando de religião, eu não estou falando para a religião, eu quero falar a partir de uma cosmovisão, uma cosmovisão que geralmente não está inserida dentro das estruturas de mundo, ou de visões de mundo, que organizam os sistemas políticos, eu quero dizer o seguinte, todo o sistema político, como as senhoras e senhores sabem, é organizado a partir de cosmovisões, a partir de tradições, a partir de formas de existir e de viver, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema de justiça é organizado a partir disso, a ideia de Estado, há vários autores e autoras que muito bem falaram sobre isso, do momento em que as instituições políticas, baseadas na religiosidade, passaram a ser instituições políticas baseadas, ou seja, na ideia de laicidade, então, autores como Thomas Hobbes, escreveram sobre isso, enfim, tantos outros, mas a questão toda é, é que eu fui inspirado a falar sobre um tema que para mim é fundamental, e que tem uma relação direta com os direitos humanos, que vai me permitir fazer essa relação, também com aquilo que nós estamos desenvolvendo hoje, também quero tomar emprestado muito do que foi dito aqui, pelos que me antecederam, muito do que disse a governadora, sobre o papel de alguém que faz política, de alguém que exerce uma função pública, que é o nosso caso. Então, vejam, falar de Xangô é falar de justiça. Agora, temos que entender o que significa isso, o que significa falar de justiça a partir de uma cosmovisão das religiões matriz africana. Xangô, ele é o orixá que representa o justo, e o seu instrumento é o machado, o machado que corta para os dois lados. E vejam que o machado, ele significa muito nesse sentido, da gente pensar o que é a justiça, o que também está em linha com outras tradições, também, da antiguidade, e que falam sobre o justo. A justiça sempre implica numa ideia de distribuição, de divisão. Então, o Xangô, além de ser o guerreiro, que carrega e pode ser o machado, ele também é o organizador, ele é o administrador, ele é aquele que cabe, obviamente, determinar quando a guerra será feita, mas é aquele também que determina quando é necessário sentar à mesa e estabelecer as relações diplomáticas, que fazem parte também da luta política. Então, vejam que, de alguma maneira, as religiões matizafricanas, falando necessariamente de justiça, e falando de Xangô, nós estamos falando aqui também de algo que é muito importante, que é a política. Justiça e política têm uma relação intrínseca. E falar de política é falar de um lugar em que nós nos relacionamos com os outros, mas esta relação não é uma relação que está isenta de conflitos. Falar, portanto, de justiça é falar de conflito. E falar das formas que nós elaboramos para resolver esses conflitos que temos entre nós. Portanto, governadora, quando a senhora fala sobre o discurso, o que nos incomoda é o discurso vazio. Exatamente. Mas é interessante lembrar de Xangô, porque Xangô, quando fala, ele solta fogo pela boca. E o fogo que ele solta, portanto, impede que os discursos dele sejam vazios, ou seja, os discursos dele sempre têm um efeito, porque o fogo é aquele que queima, mas o fogo também cauteriza. Isso é importante. O fogo, ele machuca, mas o fogo também ele sara, ele cura. Então as palavras que nós dizemos a partir do lugar em que estamos, elas nunca podem ser vazias, porque o vazio na política, ele significa também a abertura de espaços para que a indignidade se instaure. Nós estamos o tempo todo lutando por aquilo que as religiões matrafricanas trazem de maneira muito forte, ou seja, esse espaço de humanidade. Essa palavra humanidade, obviamente, que ela não está dentro de um vocabulário que faz parte das tradições. Essa ideia de humanidade, inclusive, é muito recente, ela vem do século XVI. Mas esse espaço de nós pensarmos, de nós pensarmos, todos nós, como portadores de uma ausência, porque, veja, o que nos faz humanos não é o fato de que somos completos e plenos, é muito pelo contrário. Ser humano é justamente ser portador de uma falta existencial. Ser humano é estar sempre na beira de cometer o equívoco, de errar. Mas também ser humano é você ter a possibilidade de acertar. E não existe humanidade isolada. E essa é a diferença, dizia algumas convisões para ele. Porque a humanidade, ela é sempre o resultado de uma luta coletiva. A nossa humanidade é sempre um processo de humanização. A gente está todo o tempo, veja, a gente está todo o tempo encontrando ausências, falhas, incompletudes, e no campo da política nós vamos nos completando. Vocês querem ver uma falha ou uma incompletude que para nós é primordial? É o fato de que nós somos mortais, né? O fato de que todos nós, um dia, inevitavelmente, vamos morrer. A não ser que nós acreditemos que no campo da política nós possamos lidar com essa incompletude. Porque, vejam, a política, e aí o exemplo das religiões também, é o lugar que nos permite viver para sempre. A partir do quê? A partir das pessoas que nós ajudamos, das obras que nós deixamos, dos livros que nós escrevemos. Ou seja, a humanidade se define não por aquilo que ela é ou por aquilo que ela foi tão somente, mas fundamentalmente por aquilo que ela pode ser, por aquilo que ela se projeta coletivamente. Então, no fim das contas e no fim do dia, sabe o que nos torna humanos? Primeiro, é a possibilidade que nós temos de, ao errar, reconhecer os nossos erros e juntos conseguir melhorar. E vocês querem ver como isso é importante? A gente está falando agora de racismo, de sexismo, né? Sabe uma coisa que o racismo retira das pessoas negras? O direito de errar. Quem é preto não pode cometer erro. E quem não pode errar também não pode aprender, governador. Quem não erra, quem não pode errar, na verdade, nunca tem uma segunda chance. Então, vejam como é importante esse processo que nós estamos chamando de humanização para a gente pensar o racismo, para a gente pensar o sexismo, para a gente pensar as discriminações, mas o geral. Ou seja, primeiro nós temos que admitir que ser humano é incompletude. E a outra coisa que nós temos que admitir muito fortemente é que falar de justiça, falar de direitos humanos é falar de conflito, de luta. Por isso que, retirando agora do campo das cosmovisões que vêm das religiões ou das culturas ou tradições, nós podemos pegar todos os eixos que se referem às políticas de direitos humanos de uma maneira geral. Sabe quais são os grandes pontos quando se fala de políticas de direitos humanos? E veja que nós começamos a falar de direitos humanos, de uma política universal de direitos humanos, a partir das grandes tragédias. São as grandes tragédias que nos animam a pensar no que a gente tem que melhorar, no que a gente tem que se superar para poder ter uma vida plena, uma vida digna, uma vida que tenha valor. Então vejam quais são os eixos. Primeiro, direitos humanos, a gente fala de direitos humanos, a gente fala de política de memória, né? Ou seja, a memória é fundamental para nós poder lembrar de onde nós viemos, poder disputar os sentidos da nossa história, porque veja, isso não está dado, não. Nós estamos lutando para que nós tenhamos outro sentido. Pode estar falando aqui, né? Ou seja, as religiões norte-africanas, elas são demonizadas. Então, qual que é a luta política? É para a gente dar um outro sentido para isso. E eu não estou falando aqui, de novo, de religião. eu estou falando da gente entender as nossas incompletudes, as nossas falhas, e estou falando de como nós, para que nós possamos encontrar esse ponto que não está definido. Ou seja, o que nos une, o que nos torna humanos apesar de sermos tão diferentes uns dos outros? Então a pergunta que fica é a seguinte, como é que nós podemos nos pensar como seres humanos mesmo sendo tão múltiplos? Talvez a multiplicidade e as várias possibilidades de existir seja aquilo que nos torna mais humanos. E a possibilidade de conversar e entrar em conflito sobre isso e chegar eventualmente ao consenso é o índice da nossa humanidade. Então vejam, a memória, a memória é disputa. Mas além da memória, nós temos que ter também a revelação da verdade. Memória, verdade, memória, verdade, elas têm que ser acompanhadas de justiça, de distribuição, de responsabilização. Responsabilizar é distribuição, é divisão. E depois tem um quarto ponto que é a não repetição. A gente tem que guardar a memória, revelar a verdade, fazer a justiça para que nós não repetamos mais os erros que caracterizam a nossa humanidade. Desse é o ponto. Senhoras e senhores, nós temos que ter a memória da escravidão. E por que a memória da escravidão é tão importante? Sabe por quê? Porque no século XIX, e é muito importante estar aqui em Recife, você sabe por quê, né? porque aqui foi fundada, junto com São Paulo, foram fundados os primeiros cursos de direito no Brasil. Estou falando de direitos humanos, tá? Só que os cursos que foram fundados em 1827, tanto em São Paulo como em Recife, eram cursos frequentados por pessoas que não tinham muita dúvida, a grande maioria, tá? não tinham muita dúvida sobre a justiça da escravidão. Não tinham muita dúvida a respeito disso. Aliás, o que se ensinava nas escolas de direito era direito administrativo, a administrativa tinha lá, escolas do Uruguai, né? 12 escravos do reino. Era normal. O código criminal, o que tinha no código criminal? O código criminal, ele tratava, falava sobre como o tratamento aos escravizados que cometiam delitos era um tratamento completamente diferente daqueles que eram livres. Então, vejam, senhoras e senhores, houve um tempo, por isso que eu falo da memória, houve um tempo em que a escravidão não chocava tal como choca hoje. Houve um tempo, houve um tempo, quando a gente fala de escravidão, em que havia um pacto da sociedade brasileira contra as pessoas escravizadas. E não era uma questão só de vontade, era uma questão ideológica, mas era uma questão política. A economia do Brasil dependia da escravidão. Então, você tinha todo um sistema econômico que era alimentado pelo sangue das pessoas escravizadas. E isso naturalizava a escravidão. Então, vejam que a luta política, ela fez com que nós fôssemos disputando, não só o sentido do ponto de vista do imaginário, mas disputando também as instituições políticas e também a organização econômica do mundo. Só esse exemplo, há não muito tempo, e ainda em alguns lugares é normal. Eu lembro, quando eu era uma jovem, o marido bater na mulher, estar corretivo na mulher, os pais baterem nos filhos, ainda hoje tem gente que acha que isso deu mal. Isso é a coisa mais tranquila, é a coisa mais tranquila do mundo. Então, por isso que a gente tem que ter memória, tem que lembrar que houve um tempo em que coisas que nós hoje consideramos absurdas eram coisas completamente normais, então a gente tem que ter memória. E eu espero, senhoras e senhores, que chegue um tempo em que as pessoas que olham para trás e nos vejam hoje nos achem pessoas absurdas, porque nós achamos normal, por exemplo, que pessoas morem na rua. Nós achamos normal que crianças não frequentem a escola. Nós achamos normal que crianças passam fome e que pessoas não tenham água. Eu espero, do fundo do coração, que eu seja considerado pela família, pelos meus, pelaqueles que vêm depois de mim, como uma pessoa estranhíssima e absurda. Eu espero mesmo, mas eu espero que pense assim, o meu bisavô, meu dátaro avô é uma pessoa estranhíssima, absurda, mas ele é uma pessoa desajustada. Ele não se conformava com aquele mundo que ele vivia, mas ele vivia nesse mundo. Então, o que eu quero dizer é que a memória é fundamental para nós. Outra coisa que é muito importante é a verdade. Nós precisamos de uma ditadura militar, as grandes tragédias no Brasil. A ditadura militar. Tem gente que acha bonita a ditadura militar. Hoje, essas pessoas têm que ser fortemente contestadas para você não disputar o imaginário dessas pessoas. Vocês perceberam como a gente está falando das grandes tragédias no Brasil, a memória da verdade, da justiça, da não repetição. Ou seja, é escravidão, é ditadura, é golpe de Estado. O Brasil é o país do outro. Então, vejam, por isso que nós precisamos motivar a memória, por isso que a educação é tão importante. A educação, obviamente, é importante quando a educação é crítica. Então, a educação, ela se pauta justamente por esse movimento de colocar em xeque a normalização das coisas do mundo. que agora é algo que eu posso sempre dizer. Sabe por que tem racismo? Porque tem educação. Ou seja, educação, para que ela possa realmente ter esse papel descompetivo e transformador, ela tem que ser uma educação antirracista. Ela tem que ser, necessariamente, uma educação crítica. Ela tem que ser uma educação que não formaliza o Estado de coisas do mundo. Porque, como eu falei para vocês, as faculdades de Direito, no século XIX, formavam os senhores de escravo no Brasil. Assim como as faculdades de Direito, isso é muito importante dizer, formaram nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte, em 1896, disseram que negros e brancos eram separados, mas iguais. Foi na faculdade de Direito pessoas educadíssimas, pessoas de curso superior, com doutorado, cientistas, que construíram racismo científico. Que o pessoal da faculdade de Direito de Recife adorava. Os grandes nomes, os fundadores, os grandes filósofos, os pensadores, eram nomes que trouxeram um positivismo para cá, que de racismo tinha muito. Então, vejam, o que eu quero dizer para vocês todos, é que a ideia de humanidade, do plano de Direito dos Humanos, é uma ideia de disputa permanente. E, portanto, o preenchimento dessa falta, a partir de políticas de memória, verdade, justiça e não repetição, implica que nós também sempre possamos olhar para todas as faltas, as ausências e as carências do nosso mundo e, politicamente, criar medidas que possam dar conta disso. Vou dar um exemplo aqui. O Ministério dos Direitos Humanos hoje trabalha com uma série de grupos sociais que são considerados vulneráveis ou vulnerabilizados e que até então não faziam parte da política de Direitos Humanos em tal consciência que temos hoje. Eu estou falando aqui de pessoas com deficiência. E a questão das pessoas com deficiência não são as pessoas com deficiência, mas é o mundo que não permite às pessoas com deficiência viver a plenitude da sua vida. é isso? Pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência? Pessoas idosas? Pessoas em situação de rua? Criança e adolescente? E também pessoas LGBTQIA+. Então vejam, esses são os grupos sociais que têm colocado em xeque a sua humanidade o tempo todo. Ou porque não podem cometer erros ou porque são considerados um erro na sua essência. Percebe? Como na verdade a humanidade ela é sempre o meio do caminho, né? Ou seja, a possibilidade de errar e a possibilidade de acertar de maneira plena. Mas isso nunca se faz fora do campo da política. Por isso, senhoras e senhores, eu quero terminar dizendo o seguinte. O Ministério dos Direitos Humanos diz isso porque a grande pergunta é a seguinte, né? O que eu estou fazendo aqui em Pernambuco? Acho que vocês estão se perguntando isso. Eu tenho certeza que eu estou aqui porque eu estou muito feliz de estar aqui. Esse lugar é lindo, maravilhoso e tal. Mas por que eu estou aqui? Eu estou aqui para dar conta, prezados e prezadas, daquilo que eu considero que é um papel fundamental de um ministro de Estado que tem uma responsabilidade, que é parte da equipe do presidente Lula e que está aqui também por conta de um mandato, né? que foi me atribuído por ele, pelo presidente Lula. E parte desse mandato é o seguinte. É tornar a política de direitos humanos uma política nacional. O que significa que eu preciso colocar todo mundo para dançar a mesma música. Não importa se dança bem, se dança mal, mas todo mundo, a gente tem que dançar. E a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa construir políticas. Não se faz política de direitos humanos só de Brasília. Isso é impossível. Eu preciso estar aqui em Pernambuco, preciso conversar com a governadora. Ela me disse dos problemas que o Estado tem no campo dos direitos humanos, especialmente, fundamentalmente, na questão prisional. O que eu vim aqui fazer? Eu vim aqui dizer o seguinte. A gente vai resolver isso juntos. O que a gente pode fazer juntos para resolver isso? Eu vim aqui fazer o que é responsabilidade, aquilo que é justo. Eu vim aqui, em nome do meu pai, soltar o fogo pela boca. Para cauterizar essa ferida que está exposta, que está aberta, para ajudar a fazer isso. Então, a pergunta, governadora, que nós fizemos, que nós nos colocamos hoje, é como é que nós podemos trabalhar juntos para ajudar as pessoas que estão sofrendo barbaridades, a senhora disse isso agora, no sistema prisional. Como é que nós fazemos para ajudar as famílias dessas pessoas também? Que quando a pessoa é condenada, é condenada junto, né? Sofrendo as priores agruras. Como é que nós podemos envolver outros setores da sociedade? Conversar primeiro com os movimentos sociais. Conversar com as instituições de ensino superior. Como é que nós podemos conversar com os outros ministérios, enfim, para que juntos possamos achar essa solução para esse problema que é tão grave, que é um problema de Pernambuco? Não, não. Eu vim aqui para dizer isso, governadora. É um problema do Brasil. Não é do Pernambuco. É um problema do povo brasileiro. E, portanto, na condição de ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, eu tenho o dever de ajudar o Estado de Pernambuco a achar uma solução para isso. É o meu dever. Então, senhoras e senhores, o que eu vim aqui dizer é me colocar à disposição, não só do governo do Estado, mas do povo de Pernambuco. me colocar à disposição para que nós possamos estabelecer diálogo. E diálogo, às vezes, tem discordância, tem conflito. Mas nós temos um outro dever, não é? Que é o dever de manter o diálogo, não importa as discordâncias que nós tivermos. Porque existem coisas que nos ultrapassam, que nos superam. E o que nos supera é justamente o povo brasileiro. O povo brasileiro é o mais importante. O povo brasileiro que sofre profundamente hoje. O povo brasileiro que hoje passa por coisas inimagináveis. O povo brasileiro que apesar do Estado brasileiro, e é importante que nós reconheçamos isso, que o Estado brasileiro cria uma série de problemas para o povo brasileiro, e o nosso papel é tentar mudar essa dinâmica. Ajudar o povo brasileiro a se organizar. Ajudar o povo brasileiro a viver com dignamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E não é outra coisa que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Senão a gente vai fazer outra coisa. Mas fazer outra coisa significa também assumir responsabilidade por um outro ângulo. Ninguém vai fugir disso. Ninguém vai sair disso. Então eu quero me colocar à disposição do povo de Pernambuco. Quero mandar um abraço aqui, deixar o abraço do presidente Lula. Dizer que eu acho que essa minha vinda aqui marca o início de grandes possibilidades e parcerias. Eu já disse na reunião que nós tivemos em Brasília, Reitor, que eu acho que os institutos federais, eles têm a possibilidade de ser um instrumento fundamental para aquilo que eu considero que será o grande salto na política nacional de direitos humanos. que é a capilarização. Que é a possibilidade da política nacional de direitos humanos se estender para todos os cantos do país. Então eu quero dizer que nós estamos abertos a ideias, a possibilidades, enfim, com todos os institutos federais do país, para que a gente possa implementar uma política de direitos humanos baseada, primeiro, na justiça, o que significa dar ao povo brasileiro aquilo que ele precisa, e não aquilo que nós achamos que o povo precisa, falo mais políticos. Uma política de direitos humanos que dialogue com os territórios, uma política de direitos humanos que leve em consideração as determinações históricas, as tragédias históricas da sociedade brasileira, uma política de direitos humanos voltada para o futuro. Uma coisa que eu sempre digo, eu quero que em breve, não sei quanto esse em breve vai durar, eu acho que esse em breve vai demorar para chegar, mas tudo bem. Espero que em breve o Ministério dos Direitos Humanos se mude de nome, que ele se torne o Ministério do Futuro e não o Ministério dos Direitos Humanos. Porque uma vez que nós possamos superar os problemas que nos fazem a todo tempo afirmar os direitos humanos dentro da tragédia, eu tenho certeza que nós vamos poder pensar, não naquilo que nós temos que superar, mas nas possibilidades que nós podemos alcançar. E é isso. Eu espero que o Ministério dos Direitos Humanos seja o Ministério do Futuro. Muito obrigado a todos e todas.